Olá, meu nome é Vinícius Silva, essa é a minha apresentação para o congresso UFPA 2023. Ela foi feita sob a orientação do professor Luciano Abreu, tem como instituição de fomento a FAPESB e é titulada como modelos para mesmos pesados. A gente tem como objetivo construir um modelo que descreva mesmos no setor pesado da cromodinâmica quântica, avaliar quais são os limites desse modelo, até onde ele consegue descrever de forma adequada o que a gente quer e por fim, ver os resultados, avaliar os resultados obtidos e perceber se esse modelo de fato faz aquilo que ele se propõe fazer. Então, como motivação, a gente vai se entender um pouco sobre o que são os radrons e o que são a cromodinâmica quântica. Os radrons podem ser definidos como sendo estados ligados de quarks, que interagem fortemente, interagem via força forte e a gente consegue dividir esses radrons em três famílias, sendo a primeira a dos baryons, que são estados ligados de três quarks, antibaryons, que são estados ligados de três antiquarks e os mesmos, que são estados ligados de um quark e um antiquark, sejam eles quarks iguais, sejam eles quarks diferentes. A cromodinâmica quântica é justamente a teoria que estuda a interação forte, a gente chama ela muito de QCD, porque é uma abreviação do nome em inglês Quantum Chromodynamics, e o formalismo da QCD, que é apropriado para justamente a descrição dos estados ligados, ele é o formalismo de Betts-Salpeter e ele apresenta alguns problemas, principalmente na questão da solução, da equação, enfim, e afins, motivando a gente a utilizar teorias e modelos efetivos, que são, então, teorias e modelos que tratam de partes pontuais da interação, que tratam de partes pontuais de um setor pontual da cromodinâmica quântica, certo? Então, o nosso modelo, ele é um modelo efetivo, e sendo assim, a gente vai delimitar qual é a área de atuação desse modelo, delimitar quais são as condições para a construção desse modelo. A primeira condição, e aquela que vai nortear toda a construção do que a gente está fazendo aqui, é justamente tratar apenas de mesmos constituídos de quarks pesados, porque isso vai possibilitar a gente a fazer uma abordagem não relativística do problema, que vai, por sua vez, possibilitar a gente a tratar dessa interação como sendo, ao invés de mediada da forma que a QCD explica, né, como sendo mediada pela troca de outras partículas, a gente consegue pensar ela como sendo mediada por um potencial. Bom, até aqui quem tem alguma familiaridade com mecânica quântica percebe que é algo análogo que a gente faz com o átomo de hidrogênio, no caso, né. E, justamente, analogamente com o que nós fazemos lá com o átomo de hidrogênio, aqui nós também vamos usar o formalismo de Schrodinger, que é representado pela sua equação que está aí descrito na igualdade de 1, na equação 1, onde H, no lado esquerdo da Hamiltoniana, Psi vão ser autofunções de estado, né, associadas justamente ao estado das partículas, da partícula que a gente está estudando, e E vão ser as autoenergias associadas a esse estado. A gente precisa, então, definir qual é a nossa função Hamiltoniana, que é aí onde está o potencial que vai descrever a interação das partículas, né, como eu acabei de falar. Essa Hamiltoniana, então, ela vai estar descrita aqui no lado esquerdo da equação 2, e o potencial vai estar, o potencial efetivo, esse termo VF, ele está descrito aí embaixo, nessa equação 3, onde VR vai ser o potencial que a gente utiliza para descrever a interação em si, de certa forma, e o VS, ele vai ser a contribuição do spin das partículas para a interação. Esse terceiro termo, L, L mais 1 sobre E ao quadrado, ele é a contribuição do momento angular, que aqui a gente vai ter o momento angular relativo, né, às duas partículas, a gente vai tomar ele como sendo zero. E, por fim, a gente percebe que a equação 2, ela vai configurar um problema de alto valor, né, que pode ser resolvido via ferramentas computacionais para autofunções e autostados e autoenergia, de alto valor de energia, psi e er, respectivamente. A gente utilizou o Python, construiu um código para resolver esse problema de alto valor, e a gente tem os resultados aí. Veja que, na primeira coluna aqui, a gente tem os mesmos que a gente pensou em estudar, que são todos mesmos constituídos de quarks de mesmo tipo, então, o Eta-C e o J-Psi são estados ligados de dois quarks Charm, o Eta-B e o Y, os dois últimos mesmos aí, são estados ligados de dois quarks Bottle, e a gente vê que na segunda e terceira coluna, a gente tem o que o nosso modelo prevê de massa, dessas partículas, e o que o experimento prevê. A gente consegue perceber, então, que a diferença é bem pequena, e isso porque, dadas as condições que nós colocamos para o nosso modelo inicialmente, esse é o caso mais, onde esse modelo se torna mais eficaz, estados fundamentais de partículas pesadas. Quando a gente vai para os estados excitados, a gente percebe que essa diferença cresce um pouco, né, justamente pelo fato de que, nos casos dos estados excitados, a contribuição da relatividade, ela cresce um pouco. Uma adendo é que o estado Eta-B excitado, ele ainda não foi detectado experimentalmente, por isso ele não aparece aí na tabela. Por fim, a gente consegue também, levando em consideração que a gente quer estudar estados excitados de mesmos construídos de quarks pesados, e estados fundamentais também, a gente estuda os mesmos BC, que são amplamente estudados na literatura, e eles são compostos de quarks bottom e anti-quarks charm, e a gente percebe que a primeira fileira aí, a gente tem o estado fundamental dele, onde, novamente, a diferença é relativamente pequena. Já no estado excitado, a gente tem uma diferença maior, levando em consideração justamente a justificativa que eu acabei de dar sobre a contribuição da relatividade. Então, a gente consegue concluir que, através das condições impostas, a gente pode, sim, construir e investigar um modelo que vai descrever mesmos o estado pesado da QCD. A gente conseguiu construir esse modelo, e utilizando valores para os parâmetros que compõem esse modelo, que são conhecidos experimentalmente, a gente obtém resultados que são aceitáveis para os estados fundamentais dos rádios estudados, e, pelo caso dos rádios excitados, para os estados excitados dos rádios, e a gente entende que a contribuição da relatividade precisa ser levada em conta. Por fim, a gente tem como perspectivas futuras obter resultados que são minimizados por os parâmetros que compõem esse modelo. Ou seja, ao invés de utilizar resultados já conhecidos, nós vamos fazer com que, estamos fazendo isso, na verdade, com que a própria ferramenta computacional, através do modelo que nós construímos, traga aí valores ajustados, valores minimizados para os parâmetros livres. Além disso, nós vamos melhorar o potencial que vai descrever a interação e incluir a dependência desse potencial com a temperatura e também com outras grandezas físicas que possam ser interessantes. Obrigado.